E aí manos, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Line of Sight E olha lá o Mordock de novo, o vencedor de partilha da meta Tá ganhando por causa da partilha da meta aí, ó Ai, caralho, toda hora eu pego o cara de perto, mano E ó galera, se você quer baixar o Line of Sight, lembrando, é de graça, é totalmente sofrido Ô louco Mano, é só você chegar ali e baixar e o jogo vai ser seu E é tipo uma mágica muito louca O link tá no topo da descrição, por que ele não morre? Ah, o Mordock é o nosso amigo, tá tirando o maluco ali, é o nosso brother E é isso mesmo, baixou, é seu, de graça e é muito divertido, é um FPS com magia Nossa, se você baixar o áudio, tá muito hype, tá muito hype Olha o meu teleporte, olha o meu teleporte O teleporte é legal pra caralho, mas eu quero dar uma bola de fogo O teleporte aqui é um fraquinho, mano, nesse mapa Malandre, que é o ultrakill agora ali de assassinar Pô, eu só queria saber como que heal, mano Ah, o cara deu muita sorte agora Se der pra healar, eu vou atacar geral Ah, então, eu creio que não dá pra healar não Ô, esse mapa tem um spotzinho de sniper, viu Aliás, tem vários, né Aí, errei Pô, esse duque tá foda, hein, mano O cara tá camperando no meio do... Nossa, apanhei muito, viado Ah, eu vou aqui, os caras não sabem andar, mano Ah, não deu, mano Sem uma marminha decente quando pega no close quarter é foda Tô pegando girar nas costas aqui porque eu sou cuzão Tira da puta Tô procurando espaço, mano, mas tá foda, véi Trouxa Ah, não Morreu Vamos, Pati, vamos avançar, vamos fechar os caras no respawn Vamos fechar os caras no respawn Melhor coisa que a gente faz Boa, caralho Ultrakill, Pati, ultrakill Tô avançando, tô avançando, tô avançando, tô avançando Ai, joguei nada muito Ah, peguei fantástica na granada, mano Vai morri Ah, dá pra spawn instantânea Eu achei que tinha que esperar aqueles 5 segundos de respawn Não, só da space É, eu ficava esperando Tom fantástico também, Drizzy Caralho, batalho, batalho, bola aqui, viado Eu caio naquele spotzinho da esquerda lá, mano Campeirando Morri todas as presidências Ah, esse especial Esperando 5 segundos de novo, que burro Pô, tamo ganhando e eu sou o primeiro do time Só queria dizer isso, hein Poder falou Nossa, tomei uma granadada aqui Sério, amigo, que você tá camperando aí, seu risco Pô, cheguei no streak de morte aqui E minha mãe sentiu a vergonha de mim Ah, eu gastei Não, eu gastei o meu tiro de boca Mas eu acho que o maluco... Tem um cara que tá na esquerda do mapa Naquela parte de fora lá, o camperando Ai, caralho Eu pensei que eu consegui pegar as minhas costas É muito gostoso você tranca eles ali no spawn, velho E ficar dando poderzinho, show Não é possível isso Nossa, que bocão Você vê, hein Bocãozão também Tem um bocão no cara Ah, mano, esse cara sabe direitinho os spots do mapa, velho Olha você aí, primeiro do time, aí, drizinho É, que eu vou pegar os caras no spawn agora E hoje pra o trap, cuzão Hoje pra o trap, cuzão Pô, jogar é da hora, mano Divertido pra caralho, né, mano Eu gosto pra caralho, tem meu brinco de horrores, velho Ah, nossa, explodiu muita coisa ali Morreu o cara, morreu, morreu, morreu tudo E aparentemente ele vai ter um cenário competitivo maneiro Nossa, dá uma raiva, velho Eu tenho que aprender a usar a porra Acostumar a usar a porra da minha habilidade, mano Toda hora eu bairi de frente com um monte de cara Eu podia usar essa porra e matar geral A verdade, ai, os errados Caralho, filha da puta, me deu um teleporte ali, velho Eu quero que mire em mim com um ladder que o meu jogo fica como? Parece o jogo Exterminador do Futuro Boa, filha da puta Alguém enterrou a cabeça do maluco, ele deu o famoso bocão Nossa senhora Ah, really? Agora eu vou soltar o Hadouk, R.U Errou Pô, eu tô com um peidinho de vida, não dá nem pra enxergar a minha vida aqui, mano Vem, 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 filha da puta Só entra aqui na minha mira, vai, 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 vai Ah, não, eu não acredito que eu errei esse tiro balando O Mardock me passou, não pode ficar assim não Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui Vai deles e brilha, querido Ah, os caras tem spawn protection, really? Inacreditável, Pati, tô inacreditável Tô, unbelievable 2 Cara, eu não tô levando ninguém, viado Não é possível que eu tô errando todos esses tiros aqui, mano Mais um inacreditável, ui, não para de matar nunca Nunca mais Não, eu não tô acertando um tiro, velho O que tá acontecendo comigo? Ai, minha magia, olha isso Como que pega a arma? Eu preciso pegar essa arma do chão aqui Tem que passar em cima, vai aparecer um negocinho embaixo Você aperta aí, viado Ah, ela sumiu, ela sumiu Eu não peguei Pô, finalmente desencantei, cara Tô na pistola, tô na pistola, tô na pistola Ai, meu Deus do céu A pistola é boa esse jogo Keep Fire dela é OP pra caralho Matei na pistola Uh, vou matar dois na pistola Ah, roubaram a kill, mas eu ia matar dois Deixa eu ver se eu consigo pegar a arma desse cara aqui É, Fê É o que é? Ah, de onde eu devia assistir? Mano, eu tô matando muito na pistola Cinco kills só na pistola aqui A pistola é muito boa, Tris A pistola é muito boa nessa porra Ó, peguei uma famas agora do chão aqui Ah, mano, jogou a magia errada de novo Ah, mano, caralho, eu tô jogando muito mal Os caras tem spawn protection, hein Cuidado, Patife Ai, que merda Dá pra ficar pegando no respawn não Que eles spawnam com o bloqueiozinho lá Ai, morri Nossa, a arma no streak de umas 10, 11 kills, mano Bora, Patifinho, bora, Patifinho Pô, tá benzão, viado Agora tô jogando mal pra caralho Não sei o que tá acontecendo comigo Calma não, Patife Nossa, agora eu levei Eita porra, tem três caras juntos Malandros, se alguém soltar uma magiazinha ali Leva de geral Ih, ó, o laser entregou o maluco, mano Eu vi o laser antes dele, dei o pre-fire e levei Rainbow feelings Vai ferrar da puta Ah, meu Deus do céu Eu vou sair desse spot aqui, não tá rolando não Tenho que trocar de arma Ai, ai Eu ativei uma parada aí pela esquerdinha do mapa aqui E fica mirando lá no respawn Olha Double kill Betcher Nossa, enfiei uma bola de fogo na cara do filho da puta Eu não consegui matar ninguém com essa porra ainda Ah, que mentira Esse spot de spawn protection Esqueça que não dá pra invadir o respawn, mano É, muito ruim, né? Essa cara, né? O cara, olha, usou o especial em mim Ah, mas o spawn protection pra mim não rolou não, querido Pra mim rolou O cara soltou a bala de fogo em mim logo que eu spawnei Aí não aconteceu nada comigo Aí não aconteceu nada comigo E aí Pô, eu somo quando o cara solta o especial velho Agora não morri uma vez trocando tiro É só pra especial Eu errei o tiro, realmente? Ai 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 Uuuuh, ia dar punta em, olha essa Ó, de novo, morri pra, quase morri pra bomba do cara Nossa, matei Matei no especial vindo Ah, matou, é muito gostoso, né? Você vê ali, que o psica Caralho, você tá no ambelível de novo, vai tomar no seu cu, velho Você nem começou o jogo, já tá deus pra caralho Ai, caralho Opa, tio, mas o esquema é só pela esquerdinha, mano Você pega os caras muito desprevenidos aqui Vamos caralho nosso spawn Porque tem todo mundo toda hora pela direita Eu pego os caras pela esquerdinha aqui, show É, amo Olha aí, MVP, olha aqui o MVP Já dá frio, né? Caralho, né? Que é um jogo de gasto aí na descrição, baixa Que é muito divertido E você já começa com um dinheirinho pra comprar algumas armas Não sofrer tanto, beleza? Mas muito obrigado Ele mostra quanto eu fiz streak, Patife? Eu não sei, acho que mostra agora no final Olha aí, ó Era pra ter aí você 14 14 sequência, moleque Quase peguei moab Ô, molecada Mas baixa aí que o jogo é da hora mesmo, tio É bom mesmo Essa é a minha segunda partidinha E a Adri já tá ganhando todas Vai tomar no cu É nóis, um beijo Fui Woooo Tchau, tchau.